Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos fazer um clamo forte a Deus para que realize o teu grande milagre em nossas vidas. Vamos colocar as nossas dúvidas e preocupações no altar do nosso amado Pai e te pedir que ele nos traga o alívio e o refrigério da alma. Então fique à vontade para escrever os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. Curta e compartilhe essa mensagem para que ela abençoe mais vidas. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Senhor, faça acontecer o teu milagre em minha vida. Em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te pedir que realize o teu grande milagre em nossas vidas. Entregamos a ti, Senhor, o nosso humilde coração e te pedimos a força para continuarmos em frente sem desistir jamais. Toma conta de nós, Senhor, cuida da nossa família e das nossas vidas, dos nossos problemas e dos nossos sonhos e necessidades. Traga a tua paz, Senhor, que conforta a nossa alma e que nos livra das prisões, das lembranças do passado. Oh, Pai querido, restaura as nossas velhas estruturas e renova a nossa alma e tira tudo o que está impedindo o seu agir sobre nós. Modifica o nosso ser, meu Pai. Muda o nosso interior e faz o teu milagre em nós. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar nos teus caminhos. E por isso pedimos a tua ajuda. Porque o inimigo preparou armadilhas contra nós e quer nos fazer desistir da nossa frente. Mostre, então, Senhor, como podemos enfrentar este mal e não pecar e nem nos machucar. Livra-nos das forças malignas que tentam sobre nós. Elimina com todos os inimigos ao nosso redor e nos afasta de tudo que não pertence a ti. Entra na nossa casa, Senhor, e derrama a tua unção sobre nós. Abastece a nossa mesa, meu Deus, com a tua provisão. Prospera a nossa vida profissional e financeira. Concede um emprego, meu Pai, a quem está desempregado. Aumenta a nossa renda, restitui todos os nossos projetos e recupera tudo aquilo que roubaram de nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ou desaminha a cabeça com óleo, ou meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 31, versículo 2, e diz assim, Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos o livramento, Senhor, de todas as forças malignas que se levantam contra nós. Inclina sobre nós os teus ouvidos, Senhor, e vem nos livrar de pressa, antes que os inimigos nos consumam. Seja a nossa rocha de refúgio, a fortaleza poderosa que vem para nos salvar. Clamamos, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, e cremos com todo o nosso coração e a nossa fé que o Senhor já está respondendo as nossas orações. Entra com o teu refúgio, Senhor, e traga a bênção tão esperada. Cura as nossas feridas, meu Pai. Coloca o teu bálsamo sobre as nossas dores, e traga o alívio para tanto sofrimento. Concede-nos a restauração das nossas famílias. Recupera, meu Pai, os casamentos destruídos, e restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Livra-nos de todo o trabalho de feitiço e de bruxaria. Tira toda a inveja do nosso caminho. Queima com todo o ódio lançado sobre nós. Afasta os espinhos, corta os laços de morte, e faz o teu milagre nas nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nEle confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o tempo escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe trarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, que incline os teus ouvidos sobre nós, e que realize o teu grande milagre nas nossas vidas. Proteja-nos, Pai querido, de toda injustiça e de toda obra do mal. Afasta todos os nossos inimigos, elimina as muralhas, e derruba os obstáculos do nosso caminho. Sara as nossas dores, Senhor, e nos cura de todo o mal. Livra-nos de toda humilhação e vergonha, e fortalece a nossa honra e a nossa dignidade. Corta com todo o laço de morte, meu Deus, e toda a seta enviada para nos destruir. Afasta os acidentes, Senhor, os assaltos e as balas perdidas. Destrói com o gigante que se levanta contra nós, e desfaz com tudo aquilo que não pertence a ti. Pedimos, Senhor, que envie o teu Espírito Santo, para nos fortalecer de todo o mal que tem que estar sobre nós. Agradecemos, Senhor, por nos ter guardado até aqui, e por continuar realizando os teus grandes milagres nas nossas vidas. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL